Ei, teste! Beatzinho sacana, tem aquele beat sacana? Pra barulhar na favela toda, né? Tem aquele botinho sacana lá pra putaria conversar? Esse mesmo? Esse mesmo, eu vou colocar o outro. Tá, pô! Tá, pô! Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chota pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Aê porra, DJ menor PR mano Chama o filho Rap da porra Praspirando desse baile que tá louca Doida para sacanagem, faz a nada e passa peca Praspirando desse baile que tá louca Doida para sacanagem, faz a nada e passa peca Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chota pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela Mas a filha da puta gosta Faz a filha da puta Filha da puta, filha da puta gosta Aê porra, DJ menor PR mano Chama o filho Rap da porra Rap da porra Salma Diga Diga